E salve galerinha, tudo tranquilo aí com vocês? Melhor do que nada! Claro né, pode dizer, pode dizer. E se você está aqui em busca de jogos de corrida em mundo aberto, aí bem no estilo Forza, Horizon, Need for Speed, Midnight Club, claro que eu tô ligado, eu tô ligado aí, né, que são nessa pegada aí desses jogos. Com certeza! Manos, vocês estão no lugar certo, cara. Eu selecionei aqui os melhores jogos nesse estilo aí que tem disponível para o mobile. Só os melhores mesmo, cara, que eu selecionei aqui. Mas assim dizendo, tem muitos jogos novos e super atualizados aqui nessa lista. E sem mais enrolação, vamos lá conferir essas beleças? Bora! Yeah! Mas antes, cara, já chega dando aquele like aqui, ó, embaixo, né, aquele like, aqui, ó, clica nesse botãozinho aí, nesse dedãozão aí, ó, cara, pra ajudar nós aqui. Se inscreve aí, ativa aqueles sinoszão aqui, o sinoszão aqui, ó, pá, 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 ser notificado aqui, então bora lá conferir essa lista logo, ó. Para dar início aqui, a nossa lista, cara, eu resolvi aqui colocar o Crash Metal. Ele pesa aí mais ou menos 200 megas, é offline e é grátis aqui. Esse é um jogo bastante idêntico ao Need for Speed, tem vários elementos desse jogo nesse aí. Você tem uma cidade noturna e você irá percorrer por ela toda em busca de desafios, corridas, drifts, dois contra dois e muito mais, cara, que vai ter aí nesses desafios espalhados aí por essa cidade. Assim, além do modo offline, você pode entrar em um modo online pra jogar aí com seus amigos, isso se você tiver. Peguei pesado, né? Pelo amor de Deus, cara. Trulhei! Mas, em geral, é um jogo básico e bem bacana mesmo aí pra você jogar, cara. Outro game aqui bem toperson, que é bem diferente da maioria que eu vou mostrar aqui, é o Overhead Racing. Pesando aí mais ou menos 261 megas e é offline e é de grátis aí pra gente. Mas, por que diferente? Você me pergunta. Não sei. Mano, esse jogo, além de jogar com carros conversíveis, você joga aí com caminhões, off-roads e muitos outros carros loucões aí nesse game. Aí tem um mapa bem grandinho mesmo aí pra você dar umas voltas. E sim, por alguns lugares vai ter desafios pra você entrar. Lembrando que muitas vezes os desafios você joga com outros carros. Nem sempre o carro que você dirige é o carro que você vai jogar nos desafios. É isso sim que eu queria falar. Tá bom. Vocês entenderam? Então, galerinha, se tu gostas de jogos nessa vibe aí, joga esse daí que é bom demais. E saindo do campo e entrando nas ruas, temos aqui o jogão ilegal Race in Tung. Ele pesa aí em média 250 megas e offline e é pago. Isso mesmo. Como no próprio nome já diz, você turna o seu carro pra lá de Need for Speed em Midnight Club. E bota a tonagem nisso daí, cara. Tô deixando a gente sonhar. Dá pra trocar até os parafusos da roda. Sério, sério, cara. Na moral. Daí você segue pra uns rolês pela cidade. Antes de entrar nas corridas, você pode ser surpreendido pela polícia. E ela te segue e rouba o teu dinheiro, cara. Então, muito cuidado. Vagabundo. Mas tem várias corridas espalhadas pela cidade pra você entrar. Corridas bem loucas mesmo. E só um detalhe. Esse é o primeiro jogo que eu vejo aqui que tem pedestres na rua. Massa demais, cara. Aham. O jogo é bem completo mesmo, galera. E é bem bacana mesmo aí pra você jogar. E um gimme que eu coloquei aqui também é o Super Car Simulator. Ele pesa 200 meguinhas e é free to play aqui pra nós. E é offline. O jogo não necessariamente você corre contra outros corredores. Mas você pode jogar no mundo aberto e fazer alguns desafios no game. Como desafios de estacionar, alguns percursos pela cidade contra o tempo. E outros percursos em especiais de torneios. Que é bem bacana mesmo. Por mais que o jogo seja nessa pegada, mas de simulador. Você pode se divertir muito jogando ele, cara. Seria. Então se você curtiu a jogatina, te espera nesse daí. O próximo game que eu vou mostrar aqui e falar é uma mistura dos anteriores que mostrei. Tô falando aqui do Hit Gear. Esse daí é bem recente mesmo. E veio pesando aí 200 meguinhas pra gente. E é de grátis e offline, cara. Nossa, mano. Como eu disse, é uma mistura dos anteriores. Ué? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Calma aí, calma aí. No game você vai entrar em muitos desafios espalhados pela cidade. Vai ter drifts, corridas contra o tempo, alguns percursos e etc, cara. Vão ser corridas noturnas, tipo Midnight Club. E umas coisinhas que faltam nesse jogo. Uma pitadinha de sal foi os outros corredores na hora que você entra nos desafios, mano. Que coisa chata, cara. Mano, mano, assim deixa o jogo muito deserto, cara. Quando você vai correr. Só tem ali a polícia mesmo ali pra te atrapalhar. Mas apesar disso, dá pra fazer um show nesse carro, cara. Fugir da polícia, tornar o seu carro e fazer muitas outras coisas também, cara. Então se você curtiu essa beleza, joga aí. Na moral. E esse game que eu vou mostrar agora é tipo um filhote do GTA Online, cara. Eu tô falando aqui do Drive Zone Online. Caraca, mano. Ele pesa aí 1.2 gigas e é online. Caraca, mano. Que topo online é esse? Mas por que é parecido com o GTA? Você me pergunta, cara. Eu? Você joga em percursos como rampas loucas, espirais e muito mais suspensos no céu. Isso em modos online contra outros jogadores. Mas isso é bom demais nesse jogo. E sim, galera. Você pode pegar aí o seu carro independente de qual for e dar uns rolês aí pela cidade. Destruir ele ou bater em coisas porque você é um ótimo piloto. É mentira! E sim, tem vários outros desafios e percursos que você pode fazer nesse jogo. Meus caros, esse jogo ele sai em breve. Por hora ele tem só no TapTap. Mas confiram ele que tá bem top mesmo. Então, pra todo mundo ficar felizão, clica nesse botãozão. Aí de likezão pra nós, né meu caro? Vai ajudar demais aqui o nosso canal, nosso conteúdo. Assim eu vou trazer mais vídeos pra você. E se inscreva e ative o sino pra sempre ser notificado aqui nesse canal lindo. Porque aqui você vai conferir várias listas de jogos mobile bem especiais aqui pra você. Deu certo aí? Deu certo aí? Então, bora voltar. Esse próximo jogo aqui tem uma galera dizendo que é parecido com Forza Horizon. Meu Deus, cara! E manos, eu tô falando aqui do Apex Racing. Ele pesa em média 572 megas. Um pouco pesado e offline. Ou online. E é de grátis. Nesse game que ele é bem recente, você pode entrar em diversos mapas diferentes. Tipo numa montanha, deserto, cidades. E muito mais. Ainda bem. Basicamente você vai fazer testes, drives com o seu carro pelo mapa. Explorar e tudo. E sim, é possível também você criar um servidor pra jogar online. Ou entrar em servidores, é claro. Então, manos e manos. Esse joguinho é bem bacana mesmo aí pra vocês estarem jogando. Joguem essa preciosidade. E vamos para o jogo que tá mais pra um GTA de corridas. Não, nada a ver. Vou falar aqui do Strength Race City Car Drive. Caraca, mano, que nome grande. Ele pesa aí 200 meguinhas também. E é de graça e offline aí pra nós. Nesse GTA de corridas, você anda aí pela cidade, é claro, com o seu personagem a pé ou de carro. E você tem um telefone onde você fala com uma mulher. Onde muitas vezes ela te dá desafios e etc. Mil graus. E sim, você pode dar umas voltas aí pelo mapa e entrar em diversas corridas espalhadas aí pelo mapa, como eu já mencionei. E essas corridas você já sabe como é, né? Drifts, corridas contra o tempo e assim vai. Você tem uma garagem e lá você pode tunar o seu carro. Falar com a mulher e entrar no mapa. Maninhos, não subestima esse jogo. Ele é bem bacana mesmo. Outro game em que você pode tunar o carro completamente é o Midnight Drifter. Ah, só pra constar que esse é bem no estilo do Midnight Club, né? Como sempre. Sim! Ele pesa aí cerca de 650 meguinhas e é online e é de graça pra nós, cara. Você tem um modo história onde você basicamente completa os desafios de corridas e ganha grana. Grana pra ajeitar o seu carrão. Tem também um modo online pra você jogar aí com vários jogadores no mundo todo. Ou então com seus amiguzões do peito aí também. E se você não tem internet boa, o modo livre de dirigir o carro vai te divertir por um bom tempo. E sério, eu joguei esse daí e curti demais, cara. E eu espero que vocês curtam também. Um game simplesinho, mas que também dá pra fazer uma festa nele ao Speed Legends. Ele pesa 250 megas, é offline e é de grátis aí pra gente. E como eu disse, dá pra fazer uma festa literalmente aí nos carros na parte de tunagem. É a verdade. Mas sim, mas sim, pelo mapa, ele foi feito especialmente com rampas, pistas e muitos lugares pra você testar aí o seu carro. E por inúmeros lugares você vai ter sim os desafios e corridas pra você entrar. Esse jogo promete rodar na maioria dos dispositivos. Então se curtiu, cara, confere ele aí. Vamo-nos para o famosão dos que curtem corridas. Que é aqui o The Strength King. Cara, que jogo bom. Pesa aí mais ou menos 270 meguinhas e você pode jogar online ou offline. É de graça. Você pode explorar o mapa todo sozinho ou com a cambada aí dos seus amigos e entrar em corridas bem frenéticas. Ou em desafios. Já era. Tem muitos carros mesmo aí pra você jogar e fazer upgrades neles. Esse daí vai garantir uma boa diversão mesmo aí pra vocês não subestimem essa beleza aí, galera. E cara, pra fechar bonito aqui, não saio do vídeo ainda porque tem quatro jogos extras aqui pra você que eu coloquei aqui no final. E eu tô falando aqui do jogo No Limit do Dragon Racing 2. Ele pesa mais ou menos aí 298 megas. E pode ser jogado online ou offline gratuitamente. E é um ótimo jogo onde você pode fazer testes drives no modo de mapa mundo aberto, né? E também, galerinha, você pode entrar em diversos desafios de troca-marcha ou corridas contra o tempo e muito mais. E é um joguinho bem bonito e é bem especial pra vocês, jogadores que curtem essa vibe aí de jogos. E vamos para os jogos extras aqui da nossa lista. O primeiro jogo extrasão que coloquei aqui e eu acredito que ele vai ser top mesmo pra gente jogar é o OSD, que vai chegar em breve. Ele, basicamente, como vocês podem ver na gameplay, ele promete ser um jogo, de certa forma, bem interessante. Tem um mapa bem grandinho e também os gráficos são bem lindos. Por ora, só podemos apreciar essa obra aí de gameplay. Fica mais um pouco aí com essa gameplay linda. Outro game bem top mesmo aqui que eu coloquei como extra foi o Racing Liberty 2. O jogo é offline e é pago. Ele pesa aí mais ou menos 2.17 gigas. Um pouco pesado, né? Mas, como vocês podem ver, é um game um tanto quanto bem feito, cara. Bonito! Tem ótimos gráficos e, como nos outros games que eu apresentei aqui, você pode entrar em diversas corridas espalhadas pelo mundo. O jogo tem as suas diferenças. O mapa é bem enorme. Você vai jogar por muitas vezes somente com carros conversíveis bem loucos mesmo. E é um jogo bem interessante mesmo aí. Caso vocês tenham aquela graninha sobrando aí no seu cofrinho, né? Esse próximo game, ele é bem no estilo do anterior também. Só que a única diferença é que ele é online. Falo aqui do Cut of Racing. Pesa mais ou menos aí 427 megas e é de grátis aí. E online pra nós, como eu disse, né? Esse é um jogo bem bonito graficamente e é super fácil mesmo aí de jogar. Nele, como nos outros, tem muitas corridas pelo mapa. E sim, nesse você corre com outros jogadores. Cara, isso é bacana mesmo. Eu não sabia. Diferente de alguns jogos que eu disse aqui que não tem outros corredores. Mas, enfim. Esse é bem topzera mesmo aí pra você. E o último que eu vou recomendar aqui pra você é o Hawala for Life. Como vocês veem, é um jogo também bem atraente, de certa forma. E ele pesa aí 1.61 GB. É offline e é de grátis aí pra gente, cara. No game você joga tanto em desertos quanto em pistas. E é um jogo que foca mais na parte de drifts. Você pode fazer suas corridas free roam pra testar aí o seu carro ou simplesmente entrar em corridas contra outros carros que tem aí nesse game. Como desafios de um contra um, drifts e assim vai, cara. Isso eu recomendo muito pra vocês. Então, meus caros, essa foi a nossa lista de recomendações. E aí, o que você achou? Faltou algum game? Ou curtiu muito? Comenta aí que eu vou te responder com muito prazer, cara. E eu te convido a se inscrever nessa beleza de canal que vai ter muito vídeo bom aqui pra você. E não se esqueça de ativar o sino que vai ter muito vídeo insano aqui pra você. Deixa aquele likezão no botãozão aí pra noizão aqui. Então, tamo junto, meus caros. Fiquem todos com Deus. E é isso aí, galera. Valeu, falou.